E nós estamos aqui na Estecar, dentro da oficina. É isso aí, hoje vocês vão conhecer um espaço que vocês não conhecem, porque a gente sempre tá lá no showroom mostrando os carros. E eu falei, gente, vamos mostrar os bastidores. E eu tô aqui com a Juliana. Juliana, conta pra gente, aqui dentro da Estecar, dentro dessa oficina, vocês trabalham com todos os carros, como é que funciona? Sim, a gente trabalha com a marca Mercedes, Dodge, Jeep e Chrysler, né? Entendemos todos os tipos de público. E independente dessas pessoas terem comprado o carro na Estecar ou não, essa oficina, ela serve a todas essas marcas? Sim, temos os clientes que compram os carros conosco, né? E também os clientes de fora, de Ribeirão Preto, atendemos todos os tipos. Que maravilha! Agora fala pra mim, ao lado das revisões que acontecem dentro da oficina, vocês também têm a parte de funilaria? Isso, a gente tem a parte de funilaria e pintura, que está disponível para os clientes e tudo mais. Agora, é importante, quando a gente fala de funilaria, essa questão de você estar num ambiente do qual a pessoa tem a segurança que o carro dela vai sair ok, porque, gente, também a pessoa ter um Mercedes, um Jeep, um Chrysler, que são um carro, sonho de consumo, e de repente precisar ir de uma manutenção de uma funilaria, faz diferença, né, Juliana? Com certeza, faz toda a diferença, né? O cliente quer o conforto, ele procura, ele busca o conforto, e a gente está aqui para atendê-los. Que maravilha! E como é que funciona o funcionamento? A pessoa traz o carro, vem, existe um agendamento? Sim, existe o agendamento, né, a gente trabalha com a parte de agendamento, o cliente liga, ou o e-mail, ou pessoalmente, agenda o seu carro, e tem o horário, aí eu converso com a consultora, o horário, o carro sai lavado, tudo bonitinho. Nosso telefone direto para o agendamento da oficina é o 16-2102-0577. É isso aí, aqui na Estecar, você não vai encontrar só aquele sonho de consumo que a gente deseja, como toda oficina para a manutenção do seu carro. Corre pra cá! E aí Tchau.